Que atividade física é importante para manter a boa forma, todo mundo já sabe. Ela também pode ser uma aliada para manter o bom funcionamento mental. E não importa qual atividade escolhida, importante é se movimentar e ter prazer com os exercícios. Eu acredito que nós somos corpo e mente, não há algo desassociado. Então a atividade física, ela traz prazer para a mente. E a mente precisa da atividade física como forma de expressão. Então a ideia aqui é tentar fazer com que todo esse esforço físico e mental sejam colocados e canalizados para a parte positiva, que é, claro, a valorização da vida. E trabalhar como tema relacionado ao setembro amarelo, a gente busca trabalhar a luz, trabalhar a sociabilidade, trabalhar caminhos de maneira intelectual e fisicamente conseguir nos expressar. Essa turma que se encontra pelo menos três vezes por semana, a rotina é puxada. A maioria dos exercícios ajuda a manter a saúde do corpo. Além dos benefícios estéticos, a prática regular de exercícios físicos ajuda também a melhorar a saúde mental. A psicóloga Flávia Elchoa destaca, por exemplo, que a atividade física estimula a produção de substâncias no cérebro que ajudam a melhorar a qualidade de vida de pessoas que desenvolveram quadros de estresse, depressão e transtornos de ansiedade. Durante a prática da atividade física, o indivíduo produz, os neurotransmissores, eles são estimulados, neurotransmissores como endofina, dopamina, serotonina, que são conhecidos como os hormônios do bem-estar. Então, está mais do que comprovado, a neurociência está aí, as demais ciências, dizendo e comprovando que sim, a prática de atividade física tem sim eficácia no tratamento e na prevenção de doenças mentais. Outro fator importante para quem opta em mudar a vida sedentária para ter mais qualidade de vida é a interação com outras pessoas, aumentando a rede de amizades. A gente trabalha com a socialização, né? A maioria dos alunos chegam aqui desmotivados, acanhados, acham que é aquela coisa de academia, só maromba, e quando chega aqui encontra uma galera super alto astral, que motiva, socializa, faz amigos, já marca de sair, pergunta quando não vem, já manda mensagem aí, por que tu não veio? Então ele se sente bem integrado dentro do nosso boxe. No fim dos treinos, todos saem cansados e alguns com dores, mas com resultado bom para o corpo e mente. Saem bem felizes, né? Porque libera substâncias como a serotonina, dopamina, noradopamina, então são os hormônios que ajudam muito essas pessoas que têm transtornos, então eles saem bem felizes daqui. E foi com a prática frequente de atividade física que a pedagoga Raíssa Pinheiro conseguiu vencer o transtorno de ansiedade. A minha ansiedade, ela foi diagnosticada em grau elevado, então a atividade física, quando eu a procurei, não foi só por questões estéticas, né? Mas sim para me sentir bem, né? Para tratar, tipo, para ocupar um pouco minha mente, e aí aqui eu encontrei, né? Na atividade física, na verdade, eu encontrei essa tranquilidade, esse equilíbrio e eu consegui tratar a minha ansiedade de uma forma mais segura, mais calma e mais saudável também. Movimentar-se é a melhor saída. Sair desse caos, dessa crise, através dessa ferramenta, é o que a gente indica hoje, tá? No tratamento, principalmente quando o paciente chega ao consultório, sempre se pergunta, né? Logo na anamnese, se ele pratica alguma atividade física. Uma vez que ele não pratica, a orientação é essa.